No episódio anterior de Homem-Aranha, nós explodimos um tanque. Nós quase levamos uma dúzia de tiro, mas o cara conseguiu fazer Fender Flyer. Depois nós perde nosso traje e fica só de cuequinha. É isso aí. Não peca, agora é o próximo episódio de Homem-Aranha. Simbora. Vamos continuar nossa missão aqui. Já vou nas principais zonas. Aí depois, qualquer coisa, a gente só finaliza as… Depois as missãozinhas secundárias, tá ligado? E aí, tudo bem? Sim, eu tô bem. Não vou nem dar porrada, não. Vou salvar esses caracinhos. Só, tipo, super aleatório, mas se lembra daquela vez que fomos até Staten Island com… Não vou nem dar porra. Continua pra cá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, tem bastante uniforme de Homem-Aranha aqui Mas os clássicos são mais bonitão, né, velho? Não, cara, não quero brigar agora Oi, MJ, só retornando a ligação, tudo bem? Sim, eu tô bem, dando uma vasculhada nos arquivos da Oscorp Olha só, tipo, super aleatório, mas você lembra daquela vez que fomos até Staten Island com o Harry? Pra encontrar a melhor pizza da cidade? Claro, vou de ceia de 10 horas em busca de massa queimada e queijo frio Inesquecível, né? Olhando pros arquivos antigos da Oscorp, esse dia me veio à cabeça Nossa, o Harry queria tanto andar de balsa Fiquei pensando em como as coisas eram mais simples antigamente Sem se preocupar com empregos ou super vilões A gente podia passar um dia inteiro atrás de uma pizza ruim sem dar satisfações Agora, se a gente tirar uma soneca, parece que o mundo vai acabar É, ser adulto é complicado Mas acho que o nosso trabalho deixa as crianças de hoje terem suas próprias aventuras em Staten Island Em segurança É tipo o ciclo da vida O ciclo da pizza ruim Tá bom, você tá certo É um bom ponto de vista Valeu, Pete Apelidos carinhosos é coisa de namorado, filho Pete Pete é a abreviação de Peter Então, é um carinho, um sentimento, é um amor Vai rolar uns beijos daqui a pouco no final, certeza E aí, Evan, tudo bem? William Até o Miles voltar, a melhor coisa a fazer é manter todo mundo alimentado Fala o Ashley Ah lá A Chamei não tem tanto amor igual a Mary Jane tem comigo Bem, como vai você, May? Bem, mas ocupada Ah, me deixa Epala Estou bem May, você não me falou uma vez sobre aceitar que eu sou humano como todo mundo? Você e o Ben Mestre sem virar minhas palavras contra mim Eu tô bem, Peter Só um pouco cansada Cadê o Miles? Ele não pode ajudar? Ah, sim Ele foi buscar suprimentos médicos do centro de apoio É incrível como a gente acaba com os antibióticos Tá bom Põe os pés pra cima um pouco Eu vou organizar o descarregamento e falar com o Miles, combinado? Combinado Me dê uma chance de cuidar da minha ferida no Orgulho Parker Vai, Miles, atende Não faça eu me preocupar com você e com a May Ih Até parece que ia ser fácil Como é que um bando de presidiários fez isso? Parece que passou um trator explosivo aqui Não posso desistir Ah, não, cara Ouviu o barulho que a cabeça dele fez quando o cantão bateu nele? Tipo um inseto no para-brisa Blast Só porque ele fez uma piada idiota sobre o terno do cara? Intenso O cara tem problema, mano Sério mesmo Ei Quem tá aí? Tenho que distrair ele Se hackear, funciona Acho que tô ouvindo com ele O que é isso? Legal, deu certo Acho que consigo pular aquele muro Uma caixa médica naquela tenda Talvez isso seja fácil O cara é um animal Os dois Que bom que estão em alta Vocês dois Venham aqui Beleza, beleza Já vai Esse lugar é para ninguém Quem tá aí? Gase Iodo Mas nada de antibióticos Tenho que continuar procurando Nada Acho que tô ouvindo coisas Ouvi algo Ah, pode ver se do que Porra Mais suprimentos ali Tem que passar esses caras Acredite Eu odeio ver o Benção te estourar É vira a minha É só passar as informações Que eles fazem Não tenho acesso a essas Ah Não é isso que o Benção quer ouvir Porque os super caras querem tanto Sacar a gente Legal Alguma coisa não pode Eles querem Obrigado Não pode proteger Um Parece um trabalhão E a gente achar Dona é isso É, isso vai valer uma grana Obrigado Os caras da Sable falaram os locais dos depósitos Outra tenda de suprimentos Ah, cruza os dedos Kits de emergência Mas nada de antibióticos Tem que estar por aqui Acho que eles despacharam os materiais Ah, caramba Acho bom não tentarem excluir a gente Ae, acho bom não tentarem excluir a gente Tenho que evitar aquele sniper Meu, pelo menos Todo mundo vai levantar Ninguém vai pegar É isso Cara, não me envergonhe O que foi isso? Mais suprimentos Vai, caixa Seja certa Amor, que se seguida Perfeito Aquele cara é bem grande Achei o trator explosivo Porta de horário Agora E as casal Cavalheiros Peço perdão Meu colega é Deselegante Ele não entende A fina arte da persuasão Para Eu não precisava O cara fez o rolê todo Para pegar uma Pagaça Duas Tá bom, duas Sacanagem Ihhh O que foi isso? Perifique Agora Acho que ele não me viu Vou dar o fora Quem estiver aqui Apareça Não tenho tempo Para isso Como é que eu passo para lá? Talvez eu possa passar por baixo Que túnel? Saia Pequeno Ele vai me ver Se eu não distrair ele Alexei acha Quem se esconde Não adianta Que túnel animal De teta Quer saber? Vou correr no foda Isso aqui Só vai Agora eu achei o túnel Ah É aquele túnel Mas como que eu faço Para chegar naquele túnel Se o cara fica andando Igual um corcunda De Notre Dame Porra Vou te falar Eu acho que ele não me viu Vou dar o fora daqui Calma que eu faço Fazer para correr lá Quem estiver aqui Apareça Não tenho tempo Para ir Aquele túnel Então Tá se divertindo Com as luzes agora? Eu vou me divertir Com a sua cara Aia E eu prometo Não desmagar Por favor Não me enveja Não me enveja Bacana Vim para cá Tipo Foda-se Até pra cá Não faça jogo por mim O único jogo que te avançar É passando por ele Você testa minha paciência Saia Agora Me viu Ah cara Meu forte não é Ir para devagarzinho Cara Eu gosto da porrada Talvez ali em cima Eu te falo Ali Aquele contêiner Eu vou sair Te esconder Aparece Ele tem que liberar A abertura Ele tem que liberar Tchau Até Isso, agora liga palme-aranha, palme-aranha e soca todo mundo. Vai, 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 liga, filho, vai! Vai, filho, liga, faz alguma coisa de bom, vai, desgraça. Eu tenho que avisar a May que eu peguei isso. Me larga! Só passa a carteira! Ih, ele vai dar porrada. Socorro! Liga pro pitzinho, cara. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus Cristo. Errou feio, garoto. Não pode abusar das pessoas assim. Quê? Assim? Beleza. Moleque corajoso. Quadris retos. O que ele tá dizendo? Daqui a pouco ele não vai dizer mais... Uau! Cê quer provar? Tô de boa, garoto. Cê quer provar? Eu tenho que melhorar o meu slogan de luta. Fala aí que você viu os caras lá, meu filho. Não surta, mas eu tenho que te contar umas coisas. Fala louco, eu quero brigar com esses caras, quer dar porrada nesses caras, velho. Pô, esse moleque também demora 10 anos pra falar que tem gente ali, mano. Caralho, tava longe, hein? O possível terremoto e ocorrida de demolição no centro de Harlem. É a cara dele mesmo, ó pra lá agora. Você tá bem? Cansado, mas vou levando. Nós vamos resolver isso, tenha fé. 10-43. Transporte policial sobre ataque de indivíduos armados. Agentes perto de Gramercy. Ah, meu parceiro. Fica por aí que eu vou lá dar porrada nos miliantes. Dino. Dino não, Rino. Quero matar chefão, velho. A fuga em massa da ilha Riker. E as filmagens claramente mostram o Spider-Man envolvido. Espalhou inúmeros bandidos perigosos em nossas ruas no pior momento possível. Quero ouvir como isso está afetando vocês. Fala. Eu não sei quem dá mais medo. Os criminosos ou os caras da Seibo. Todo mundo tem armas. Tá parecendo o Velho Oeste. Se um não te matar, o outro mata. Você levantou um ponto importante, colega. Em épocas de lei marcial, os direitos civis sofrem maior risco. Meu conselho? Fique bem na sua. Não saia não ser que precise. Confie mais na polícia do que na Seibo. Eles são daqui e estão do nosso lado. E registre qualquer abuso. Em algum momento isso vai acabar e eles vão ser responsabilizados. No que vamos fazer com esses objetivos da Riker, Sr. Jameson? Tudo é possível, roubo, invasão domiciliar, assassinato? Resistam. Armem-se com tudo que puderem. Armas de fogo, tacos de beijo bom, sprays de pipeta. Ah, até uma frigideira, se não tiver mais nada. Somos de Nova York e nova chama da cabeça pra ninguém. Podia ser igual algum puto, é um teletransporte. Então, meu amigo, você reza e morre lutando. Quando você for de volta, ele vai pegar nesta linha. Sweat. Valeu, você já está. Ele vai pegar. Peu, você pode despedirar. Não diga, não diga. Vamos lá. Se inscrever. Se inscrever ... Se inscrever no canal e você te recomenda e você ter tempo. Boa, molequeando aí, mano Enfrenta alguém do seu tamanho, Rino Não tem ninguém do meu tamanho, pô Ou talvez a gente possa conversar Rino, por que você está falando aqui? Achei que fosse sanitário Meios e fins, pô Todos na vida são meios e fins Deixa eu ver, tem que entender mais ou menos E qual é o fim para esse meio específico? Liberdade, liberdade real Sem traje, sem rino Pega, eu estou tentando entender o que eu faço para dar porrada nesse cara Achei que pegar essa pedra aqui Ai, eu tenho que pegar essa pedra aqui Ai, eu tenho que pegar o seu traje É para ser culiar Fica feliz, meu Sem traje, eu sou tendo problema para você Ai, ai Ai, ai Ai, ai Mas e nossos partidos são muito envolgantes nas batalhas Nossa, é engraçado O que você pensa? Destruir a sua cara É, esse aqui vai ser difícil, mas não tem ideia do que faz para não aí Cuidado Cuidado Fiquem falando Beleza, Ren Vamos resolver isso Ah, sempre tem que aparecer mais um, né? Não mande um bebê de 8 toneladas fazer o trabalho de um homem Vamos por um fim nisso Ah, Scorpio, te amo, mas você sabe que é grosseiro se comprometer, né? O que você ia fazer se não aparecesse? Implorar para ele desistir? Sim, cara É exatamente o que eu ia fazer Ah, vocês dois parecem marido e mulher Vocês e Ortega já tem um nome? Eu sei sobre ele Ele acusou da pesada Que tal vocês mataram o Spider-Man e usaram o coro dele como cobertor? Garga, por favor, você passa vergonha Disparei Eu tenho que derrubar os quatro Eles podem ser um Me mexa, Ga-Ga Olha por onde vem Olha por onde vem Pega ele Pega ele Desce e ajuda Draco Gente, por favor, tem um pouco de mim pra todo mundo Pera aí Pera aí Cara, eu fiz um bom boneco Que merda Eu apertei o bagulho errado, cara Não era pra ter apertado aquela hora, não Fui muito burro Ah, sempre tem um 2, velho Eu sei que eu sou bom, mas não precisa vir um 2 ao mesmo tempo Ah, Scorpio, te amo, mas você sabe que você não queria, né O que você ia fazer se eu não Aparecesse, implorar pra ele Desistir Não, ô meu Deus do berg Ah, você parece marido e mulher Vem pra cá, vem pra cá Vem, 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 vem Pera aí, Scorpio, desgraçado Oh, meu Deus do céu Céu, cara Vocês e o Octavius, né Já tem um nome? Seis sombrios Meia dúzia da pesada Que tal os seis mataram o Spider-Man E usaram o couro dele como cobertor Cara, por favor, você mata o Gorgon O que você tá fazendo? Não, não era nele, não era nele Não, cara Peraí! Não! Não era isso, era isso Peraí do Céu, me ajuda! Peraí do Céu Pronto! Peraí do Céu 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 Peraí do Céu